Bora galera, te abraço aí Sérgio Souza, recordando o sucesso Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu Com um sorriso tão triste e um olhar tão profundo Já sofreu, suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também, me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém, nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho seu ninho Não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza A ouvir tanta coisa que a vida oferece e a gente padece sem querer Depois de tudo que ouvi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho seu ninho Não existiu, não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Não existiu, não existiu, nem seu ninho Não existiu, não sentiu o calor de alguém Não existiu, não sentiu o calor de alguém De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer